Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje finalmente eu vou fazer desafio Eu sempre fui muito a aversão, não é? Eu sempre rejeitei fazer desafio porque eu achei muito idiota, né? Mas muita gente gosta, acha divertido e também assim, eu acho que seria engraçado fazer um desafio porque eu sou meio doido, né? Só que uma coisa, eu não vou fazer desafios que são ridículos, tipo assim, que envolvam outras pessoas Por exemplo assim, quer mandar desafio? Pode mandar, mas tem que ser desafio legal, divertido, não desafio que seja prejudicial à saúde E o desafio mais pedido é esse daqui, olha, comer uma colher de chapéu, não, de café Eu acho que isso aqui até que vai, né? Acho que isso aqui é normal, tipo, não é tão... Ai, é muito ruim É, café não é muito ruim, é, é ruim, ai, é ruim Ai, é muito ruim, é muito seco, é muito amargo Isso daqui é água, tá? E outro desafio que me pediram muito é o desafio da canela É um desafio bem popular na internet, mas pediram pra fazer Que é, tipo assim, você coloca a canela na colher, coloca na boca e segura por um tempo Então aqui eu vou fazer o desafio da canela Pegar assim, ó, uma colher de canela, faz assim, ó Ai, que legal Fica coçando a língua E o próximo desafio é um desafio bem ridículo Eu tenho que quebrar um ovo com a mão Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso Eu, eu, eu sou muito fraco, mas eu vou tentar Tem que pegar o ovo assim e fazer assim, ó Figaro Não deu certo É como, é assim? Ai, gente, eu tenho medo de se quebrar Figaro Figaro Não consigo fazer o desafio do ovo quebrar com a mão Não Dá O próximo desafio que me fizeram é me desafiar a beber acetona Eu acho isso aqui dá pra fazer, sabe? Acho que não é difícil Só pegar assim, olha, acetona Aqui, cadê? Aqui, olha, acetona e... Ai, gente, que horror É muito ruim Mas o cheiro é bom Eu não vou conseguir bater esse desafio Esse aqui é o desafio do ovo Eu vou ter que beber Vou ter que beber isso daqui, ó Gente, eu não consigo Eu não consigo beber, sabe? Eu tenho nojo de ovo cru E esse aqui, olha, tá com esperma Você que sabe, isso aqui é esperma de galo Tá aqui, olha, cadê? Isso aqui é esperma de galo Gente, isso aqui é muito, muito nojento Eu tô com... Muito no... Ai, eu não consigo Eu não consigo fazer Ai, eu não consigo, desculpa O desafio do ovo Eu não vou conseguir fazer Ai, gente, é impossível Isso aqui é muito nojento Quem consegue comer isso aqui cru? Eu não consigo, desculpa Eu não consigo Mas enfim, gente Esse foi o vídeo de desafios de hoje Eu sei que foi bem decepcionante Pra algumas pessoas Porque eu não consegui beber o ovo Eu não consegui completar o desafio do ovo Eu acho muito, muito nojento Ai, desculpa Desculpa Mas os próximos eu prometo que eu vou tentar fazer Olha assim Não faz desafio É muito ridículo Porque senão eu não vou fazer Tem que ser desafio legal Divertido e seguro Porque eu não posso ficar doente, sabe? Eu tô meio de doença E eu não posso ficar sem fazer vídeos Se eu ficar doente Eu vou ficar sem fazer vídeos Eu não posso isso Então faz desafio bem legal aí Que talvez eu faça no próximo vídeo de desafio Então é isso Um beijo a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau